E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje, rapaz, estou aqui novamente no GTA V Online e galera, olha só com qual carro que eu já comecei o episódio de hoje. Estou aqui com o Camacho, que foi o carro que saiu semana passada aqui no GTA, que eu fiz vídeo tunando aqui esse Off-Road galera, olha só, moleque, vamos acionar aqui Off-Road, olha só o GTA que está recheado de máquinas antigas galera, é só carro antigo que está saindo ultimamente né. E hoje pessoal é terça-feira e vocês sabem que toda terça-feira a Rockstar está lançando aí veículos novos né, aqui no GTA, carro novo para a gente. E será que hoje saiu um super novo galera, ou uma moto nova? Eu estou muito ansioso aqui para uma moto nova ou para um super novo, só que pelo que me falaram gente, não é moto nova e não é nem super novo. É nada mais nada menos do que mais um potente, agora veio o potente galera, olha o carrão que saiu hoje aqui no GTA gente, esse aqui é o Hustler, Vept Hustler. Mano, esse carro aqui me lembra muito o Roosevelt, alguma coisa do tipo, que é um carro bem antigo aqui no GTA, o Roosevelt, alguma coisa assim galera, eu acho que vocês sabem qual carro que é. Deixa eu ver se não tem aqui na Legendary, eu acho que aqui não deve ter gente, mas aqui tem ó, mano é muito igual a esse carro aqui gente, ó o Roosevelt, Albany. Que... gente, olha que carrão louco, parece que eu já vi esse, é um potente? Deixa eu ver se é um potente, eu acho que é um potente esse daqui. Então galera, eu já vi esse carro aqui, um carro semelhante a esse em uma última equipe que eu fiz uma vez no canal, só que não era esse veículo aqui não gente. Aqui no GTA Online, pelo que me falaram, esse carro aqui nunca apareceu né, que é o Hustler, custa 600 mil. Mano, a Rockstar, ó, eu vou comprar ele aqui gente, na cor amarela mesmo. Yes, comprei gente, 600 mil papai. E gente, é, a Rockstar publicou algumas imagens desse carro aqui, esse novo, e ela publicou algumas imagens dele tunado. E gente, a tunagem desse carro aqui é absurda gente, absurda demais, vai dar pra tunar ele muito, muito mesmo. Então gente, vou só esperar que ele chegar na minha garagem, aí eu vou buscar ele lá pra gente fazer aquela tunagem insana nesse novo carro da semana aqui no GTA, beleza? Então galera, se vocês querem que eu teste esse carro aqui em alguma corrida, quem sabe já amanhã, vamos explodir aqui embaixo o like, beleza? Conto com o joinha de vocês. Mano, no nosso vídeo de semana passada, eu acho que a gente passou dos 15 mil joinhas, alguma coisa assim. Então, rapaz, quero ver todo mundo aqui do canal, ó, bombando esse vídeo com muitos likes, porque sem dúvida alguma, eu vou, mano, tunar esse carro demais. Eu vou fazer uma tunagem, ó, insana. Aqui está, gente, olha a máquina. Eita, meu parceiro. Vamos, vamos, vamos atropelar assim ao vivasso, ao vivasso. Gente, aqui está. Olha, que isso, nossa, já dá pra ver um pedaço. Olha só, gente, já dá pra ver uma parte do motor ali. Muito louco. Então, me lembra bastante, gente. É um potente, acertei. Hustler. Vept Hustler. Olha. Gente, me lembra muito, muito, muito um carro que eu trouxe esses dias aqui no canal, em uma última equipe, que foi a última equipe que eu fiz, é, Runners vs Hot Wheels. Inclusive, eu vou colocar uma imagem aqui, ó. Aqui, ó, vai aparecer uma imagem. A comparação daquele carro com esse, vocês podem ver que são dois veículos bem semelhantes. Inclusive, os dois são de duas portas, né? Só cabe duas pessoas, é, nesses potentes aí que eu mostrei pra vocês. Então, são bem iguais, mano. Bem semelhantes. Mano, eu tô aqui muito ansioso pra ver como que vai ficar a minha tunagem. Então, gente, vamos dar um talento nessa super máquina potente. Eu acho que é o primeiro potente de 2018 que a Rockstar lança, se eu não me engano. Então, vamos lá, gente, dar aquela tunada, ó. Top, top, top. Aê, Hustler. Potente. Eu gosto de carros clássicos, gente. Eu sempre falo pra vocês que eu não curto muito carro antigo, sabe? Lógico que eu prefiro um Super, né? Prefiro muito mais um Super ou, quem sabe, um esportivo. Mas eu acho bonito, gente, esses carros clássicos. Igual esse daqui. Olha o design dele, gente. Pô, são carros clássicos aqui no GTA. Sem dúvida alguma marca bastante aqui. Olha só o motorzão que eu falei pra vocês, gente. Que? Mano, eu acho que vai dar pra eu abrir ali o capô. A gente vai conseguir ver todo o motor desse potente. Mas então, vamos nessa, galera. A galera tem 22 itens pra gente customizar. Então, blindagem. 100% freios de corrida para choque. Ó, dá pra eu remover ou deixar ele enferrujado. Mano, eu vou só remover ele. Não vou deixar enferrujado, não. É louco, hein? Você é louco, hein, meu filho? Ó, removi a placa. Ficou louco, hein? Motor nível 4. A aceleração dele já ficou no máximo, gente. Eu tô aqui muito ansioso também pra ver como que eu vou me sair em corridas com ele. A aceleração já tá no máximo e nem coloquei turbo ainda. Escapamento. Moleque. Tem oito canos, meu filho. Olha isso. Nervoso, gangue. E tamo... Ó, tubos. Agora o tubo pra baixo, se eu quiser colocar. Stinger. Olha que louco. Mas eu prefiro esses daqui de cima ainda. E tem esse. Olha só, gente. Isso aí da lateral. Manos. Eu curti muito mais esse daqui, ó. Tubos pequenos pra cima do que pra baixo. Então, vou lançar esse daqui. Explosivos. Não vou colocar. Olha. Olha, dá pra remover o capô, gente. Que isso. Eu acho que fica feio, gente. Se eu remover essa parte aqui. Porque aí fica as duas luzes. E tipo, as luzes ficam flutuando, ó. Eu acho que não fica legal. Então, eu vou deixar, gente. Deixa eu ver. Qual dos dois que fica mais louco? Eu curti esse daqui, ó. Achei que ficou louco demais, hein. Esse daqui, ó. Cinza ou black? Cinza. Assim, cinza ficou melhor, gente. Capô. Olha isso aqui, gente. Sem capô. Super compressor, né? Dragster. Olha. Que... Nossa, meu filho. Isso sim que é um carro... Seis canecos, gente. Mano, ficou muito louco. Meu Deus do céu. Mano, não sei qual dos dois eu coloco. Eu achei muito louco esse. Mas esse daqui ficou super diferenciado. Olha o tamanho do motor, gente. Que isso. Eu tô pensando em colocar esses tubos. Só mais pra deixar o carro 100% assim, bizarro, né. É, chamativo. Só que não fica muito bonito, gente. Assim fica mais louco, ó. Tá ligado? Ou assim, ó. Do que esses tubos. Mano, eu acho que ele fica feio com esses tubos em cima. Eu acho que esse daqui fica mais louco, olha. É, moleque. Eu acho que esse daqui fica mais louco, hein, Dragster. Buzina. Não vou estar mudando luzes. Faz um negócio de Xenon. Olha o visual, moleque. Xenon Kits do Neon. Vamos lançar um Neon. Mano, que carro louco. O bom de tunar esses carros potentes e também esportivos clássicos, que tem muita opção de tunagem, que não tem nenhum super, por exemplo. Estampas. Tem estampa de fogo. Tem estampa de fogo roxo. Chamas roxas. Que... Olha só, Rept. Tem esse daqui também, ó. Rustle... Rustle... Rustle Time. É... Ferrugem. Não gostei de ferrugem. Olha, tipo de... Parece neve isso, gente. Road Salgado. É o nome. Beleza. Mano, tô entre esses dois aqui, ó. É... Laranja ou roxo. Olha, é que faz... É que, assim... É... Essas estampas de fogo, geralmente eu coloco quando tem disponível. Só que... Fogo assim, roxo. As chamas roxas. Eu nunca tinha visto aqui no GTA em algum veículo. Então, eu vou lançar roxo, mas depois, quem sabe, eu vou mudar, beleza? Depois eu vou mudar, se não ficar muito bonito. Placa eu vou colocar, mas nem sei onde que tem placa aqui. Teto. Ah, eu pensei que dava pra remover o teto. Dá pra colocar isso daqui, ó. GuardaSol. Eu não vou colocar, gente. Achei feio. GuardaSol. Saia. Opa, dá pra remover, gente. Dá pra remover, mas... Eu não achei bonito, gente. Ó, painéis laterais. Dá pra remover. O que vocês acham, gente? Eu acho que não fica muito legal, ó. A roda fica meio... Sem apoio, tá ligado? Aqui na frente. Então, eu vou tá deixando normal mesmo. Suspensão. Vamos dar aquela rebaixadinha. Pica, neguinho. Transmissão de corrida. Turbo. Instalado. Rodas. Eu já vou mudar. Janelas. Fumê. E basicamente é isso, gente. Agora vamos aqui mudar a parte principal, que vai ser a cor desse carro, gente. Nervoso. Enfim, gente. Eu vou tirar esse roxo. Eu vou deixar a estampa que eu tinha curtido mais antes mesmo. Nossa, mano. Eu vou lançar preto mesmo. Um blackão, tá ligado? Black. Só que eu não sei se eu lanço metálico ou fosco. Não sei qual dos dois que fica melhor. Fosco ou metálico. Fosco fica mais louco, hein? Ou será que não? Acho que fosco fica mais louco. Enfim. Vamos lá. Cor secundária. Vamos ver o que muda. É aqui embaixo, ó. É aqui embaixo, gente. Ó. Dá pra fazer uma cor. Dá pra fazer aqui. Dá pra mesclar um pouco. Eu acho que vai ficar mais louco, meu. O que que eu posso fazer? Sei lá. Eu curti. Do jeito que tava. Nossa. Dá pra mudar bastante, hein, gente. Dá pra mudar muito. Olha assim, laranjão, gente. Pô. Fica muito estiloso assim, gente. Laranjão. Que aí não fica só com as estampas de outra cor, sabe? Eu acho que aqui esse para-lama... Será que eu posso chamar desse? É o para-lama, né? Eu vou chamar assim, para-lama. As saias, né? As saias, gente, eu vou deixar assim, ó. Que combina com os detalhes ali em fogo, né? Com as chamas. Então vai ficar assim mesmo. Deixa eu ver o que mais que tem aqui pra mudar. Estampas já mudei, capô, buzinas. Agora a única coisa que... Deixa eu ver só aqui em capô. Aqui, ó. É... Capô. Aqui, ó. Não sei qual dos dois eu coloco. Olha só com estampa, gente. Só o motor. Só esse, só esse. Eu acho que eu vou deixar esse vermelho aqui, que acaba combinando um pouco, gente. Eu vou deixar assim mesmo. E agora, gente, a única coisa que falta mudar é a cor. Do neon. Vamos estar mudando aqui a cor do neon. Preciso deixar vermelho ou laranja. Acho que aqui, ó. Laranjinha fica mais louca, hein, gente. A laranjinha fica show. E agora a última coisa que falta é só mudar a roda, gente. Eu vou colocar aqui uma roda de potentes mesmo. Às vezes eu coloco roda de esportivos, mas ela não combina. Então eu vou lançar uma roda de veículo potente. E vai ser essa rodinha aqui, gente. A clássica dos potentes. Olha só, moleque. Que isso. Mano, eu gostei muito dessa minha tunagem. Pessoal, deixa aqui embaixo uma nota de 0 a 10 pra essa minha tunagem de hoje, beleza? Não se esqueça, uma nota de 0 a 10. Comenta aqui o que vocês acharam dessa minha... Desse meu tuning aí, beleza, gente? Mano, qual cor que eu coloco? Vai ser um blackão mesmo, ó. Black. Não vou lançar isso aí, não. Pneus da prova de bala. E, gente, lhes apresento o carro mais tunado de 2018. Gente, olha de noite como que fica essa beleza. Olha! Que isso. Deixa eu sentir aqui junto com vocês o som do motor. Olha o fogo ali, gente. Olha o fogo. Que isso. Mano! Isso aqui tá um absurdo, gente. Meu Deus do céu. Deve voar demais em corridas, gente. Mano, o detalhe que mais eu curti nesse carro foi a saia que eu deixei laranja. Gostei muito mesmo do visual. Olha! Mano, show de bola. Tá ligado? Eu não vou falar a nota. Vocês já sabem a nota que eu vou dar pra minha tunagem. É que eu não posso dar nota pra minha tunagem, né, gente? Vocês já sabem que, na minha opinião, o carro tá perfeito. Tá 10 barra 10. Mas eu quero saber aí a opinião de vocês. Será que dá pra eu ir na Bênis e colocar algum acessório dentro desse Rustler? Eu não sei. E, mano, dá o detalhe pro foguinho ali, ó. Tá saindo toda hora, ó. Dos tubos. Olha só. Olha o fogo sendo do tubo. Que isso, galera. Fiquei em choque na rua, velho. Que isso, mano. Sensacional. Nossa senhora, mano. A mina ficou em choque. Galera, esse carro aqui, pelo que eu notei, ele é bem ruim pra gente fazer curvas com ele, ó. As curvas com ele é bem zoado. Mas eu vou testar ele em alguma corrida, beleza? Então, já explode aqui embaixo o likeão pra amanhã eu trazer uma corrida com esse Rustler. Mano, curti bastante ele. É um carro chamativo. Tinha bastante atenção de todo mundo. Por esse visual dele aqui, super diferenciado. Gostei bastante, gente. Bastante mesmo. Deixa eu só estacionar ele aqui, ó. Aê, moleque. Olha só a nave, gente. Olha a naveira aqui. Show. Então, gente. Foi esse aqui o vídeo de hoje. Tunando aqui uma máquina. Muito insana mesmo. Então, quem gostou, já esmaga aqui embaixo o likeão. E atenção, pessoal. Se vocês não fazem parte da minha gangue, estão perdendo os meus vídeos. Leque. Não se esqueça, ó. De descer aqui esse vídeo e de clicar nesse botãozinho vermelho. Já se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo, ok? Vai levar só dois segundos. Clica aqui no botãozinho vermelho, ok? Um abração aqui do mano Lipão. Até a próxima e fui!